Show, cada demonstração, cada gesto de reciprocidade, eu estou atentada em tudo, ligada em tudo, porque eu sei que tem horas que vai ser muito difícil. Quando tiver, sei lá, cinco pessoas, eu gosto das cinco, eu vou ter que analisar desde antes cada coisa que fizeram por mim. Marina, mas é igual, é igual, Marina. Sim, eu posso anunciar a escolhida, porque depois que eu venho no convite. Não, Marina, não, não, já não concordo. Foi igual eu fiz com você, prioridade é prioridade, tudo bem, muda cada semana. Mas eu conheci você que, teoricamente, tive mais carinho com você antes da sol, entendeu? Então, assim, ali no momento você foi uma prioridade para mim. Então, você tem que lembrar disso, entendeu? Não é porque cada semana muda, muda cada semana. Não, mas depende do que aconteceu. Ah, então se a Lini fizer uma paradinha aqui, então você vai deixar ela de lado no restante. Mas, por exemplo, a Day, ela era minha prioridade hoje. Chegou de quase minha prioridade, era o que eu queria que eu trouxe na final. É disso que eu estou falando, tipo assim, as coisas que acontecem, depende. Óbvio que uma besteirinha assim, não. Uma briguinha, uma coisa ou outra, não. Eu estou falando de coisas que podem acontecer. Então, se ela quisesse que isso não acontecesse, ela puxasse o Deraújo para a Baia e a sua indiferença ali na hora ali não dá nada. Gente, eu para a Baia puxaria o Dinho, porque eu sei que ele me puxaria, certeza absoluta. Gente, a gente ia só pensar assim. Ele me puxaria, que eu sei. Eu sou uma prioridade dele ali. Eu ia ser saboneteiro se eu puxasse a Aline da vida, puxasse você para a Baia, puxasse a Steph. Não faz sentido, né? Por que eu puxei? Não tem sentido nenhum. Por que eu puxei? Mas você perguntou e qual foi a... Ela falou, eu queria ver o jogo acontecer. Eu me senti na vontade de deixar ele lá para ver o que ia acontecer. Eu posso estar totalmente errado. Eu sei que ele vai me puxar. Mas meio que a gente já sabia que ele seria o mais votado da semana. Gente, mas isso é início. Qualquer leigo sabia que ela ia ser puxada. Eu achava que ia ser eu, mas... Não sei também. Não, seria você se fosse a Dai que sentasse bem. Aí você me falou uma estranha de gratidão aí. Nada a ver. Nada a ver. É porque ela vetou a Mari e tirou ela da risca. Sim, sim. Porque talvez ele puxaria ela. Mas se ela não quisesse que isso acontecesse, ia só ter puxado muito simples. Quando ela desceu para ela, para o Lampião, Aline. Isso eu quero que você entenda. Eu entendi. Não, eu entendi. Eu entendi. Ali ela já fugiu. Então se ela quisesse fugir da roça, eu não esperava a Marina fazer isso. Oi? E aí? Então se a Marina não tivesse feito isso, ia ser o quê? A vilã agora? Ia virar as costas para ela? Não entendi. Porque a Marina não tem a obrigação de salvar ela, não. Enfim, está suave. Você mandou muito bem nas escolhas. Você está vendo tudo por esse lado, você está só esquecendo de um outro lado. Que nada é por acaso. E isso de repente é para tu voltar com o chapéu mais 15 dias aqui e chegar lá na frente. Eu não estou chateado, porque eu estou na roça. Eu juro por Deus, porque é mais sagrado que eu não estou na roça. É porque essa incoerência agora aqui, tipo, a Marina falou, você acabou de falar de, ah, talvez foi a gratidão. É que eu enxerguei dessa forma, porque aí... Não, mas faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Então se fosse gratidão, ela pensasse antes de fazer isso. Era muito simples. A galera se perguntou, quem que você ia puxar para o... Tinho. Tinho? Obrigado.